Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esse trecho é a epígrafe da obra 1984, de George Orwell, livro publicado pela primeira vez em 8 de junho de 1949, e que se tornou um clássico da literatura universal, sendo traduzido em 65 países e adaptado em minisséries, filmes, quadrinhos, mangás e até em uma ópera. Considerado um romance distópico, 1984 apresenta um mundo dividido entre Oceania, onde se passa a história, a Eurásia, a Leistásia, todos vivendo sob regimes totalitários e em estado de guerra. Em Oceania, temos uma sociedade totalmente controlada pelo grande irmão, um líder que todos devem idolatrar, obedecer e respeitar cegamente, mostrando que a alienação é fundamental para a manutenção do regime, e que quem questiona a ordem vigente é perseguido e eliminado. Em um mundo totalitário e dominado pela vigilância tecnológica, a linguagem também é manipulada, sendo criada a nova língua, segundo a qual nenhuma palavra que não fosse indispensável poderia sobreviver. Se é através da linguagem que organizamos nossos pensamentos, a manipulação linguística permitia justamente banir o pensamento crítico, a identidade individual e criar uma identidade social totalmente ignorante e passiva, na qual não há espaço para criatividade nem para plurissignificação, restando apenas um pensamento. Em meio a esse cenário, a sociedade de Oceania se divide em membros do partido, os quais detêm o poder, e proles, representantes de 85% da população, considerados inferiores e mantidos miseráveis e ignorantes. O governo se divide em quatro ministérios. O da verdade, ao qual cabe a tarefa de falsificar os registros históricos. O do amor, encarregado da repressão e da tortura. O da fartura, a quem cabe lidar com a fome. O da paz, encarregado de organizar as ações relativas à guerra. A sociedade vive sob controle extremamente rígido. As cidades são patrulhadas por helicópteros em todos os lugares a teletelas, as quais captam imagens e ruídos, mantendo as pessoas sob vigilâncias constantes. Além disso, há espiões amadores e a polícia do pensamento, a quem devem ser denunciados qualquer desvio da ordem vigente. Nessa sociedade, não há espaço para laços afetivos. O casamento é tratado apenas como uma forma de gerar filhos, o que era visto como um dever dos cidadãos para com o partido. Nesse contexto, nada existe, exceto um presente sem fim, no qual o partido sempre tem razão. O protagonista da obra, Winston Smith, tem como função justamente moldar esse presente, falsificando registros históricos e moldando o passado de acordo com os interesses do partido. Ao apaixonar-se por Júlia, Winston passa a questionar o regime, mas sabe que combatê-lo efetivamente é tarefa quase impossível. Conforme ele escreve em seu diário, crime de pensamento não acarreta a morte. Crime de pensamento é a morte. Assim, ele será interrogado, aprisionado e torturado, conhecendo um outro personagem de destaque da obra, O'Brien, especialista em um método de tortura com ratos, no qual, como ele diz em Winston, eles saltarão sobre o seu rosto e começarão a devorá-lo. Às vezes atacam primeiro os olhos, às vezes abrem caminho pelas bochechas e devoram a língua. Nessas condições, Winston acaba perdendo qualquer sentimento de resistência ao regime e é reinserido à massa, amando e obedecendo cegamente ao grande irmão. Em meio a uma alienação total, é possível impedir qualquer manifestação de oposição e garantir a permanência plena no poder, combatendo toda a ideologia que se oponha ao regime. 1984 mostra, portanto, como em meio a um governo totalitário marcado pela vigilância constante, pela tortura, pelo terror psicológico, pela doutrinação e pela alienação, o ser humano vai sendo massacrado ao ponto de formar uma coletividade apática que já não é mais capaz de compreender a diferença entre o que é certo e errado, positivo e negativo, tampouco de analisar criticamente o que acontece ao seu redor, fazendo com que a epígrafe do livro passe a ser tomada como verdade e a guerra realmente seja vista como o único caminho para se manter a paz. A liberdade seja tratada como uma escravidão e a ignorância como a única força possível em um lugar que até mesmo as palavras da língua são controladas e tudo o que resta às pessoas é venerar o grande irmão, o Big Brother. E aí O que é isso?